Pelo menos seis pessoas morreram durante um ataque com faca dentro de um shopping center em Sydney, a maior cidade da Austrália. Outras oito pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de nove meses. O agressor foi morto pela polícia. Segundo as autoridades, o homem teria agido sozinho e a motivação não foi esclarecida. A hipótese de terrorismo, por enquanto, está descartada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.